E falando de rios, hoje na nossa última reportagem da nossa série especial Rios de Minas, temporada Chicão dos Gerais, nós vamos te mostrar uma comunidade bastante tradicional, que tira das águas do São Francisco, sustento e alegria. Seja no asfalto ou na terra, os caminhos nos levaram às curiosidades históricas e ao desenvolvimento econômico. Em cada parada, sempre tivemos o rio São Francisco em mente. Tudo por aqui gira em torno dele. Durante uma semana, nossa base foi o município de Jaíba, com 40 mil habitantes. A população simplesmente dobrou nos últimos 20 anos com a chegada do projeto de irrigação. O povo se encontra aos sábados, na Feira de Agricultura Familiar. Logo se percebe que estamos na região norte de Minas, por conta dessa fruta de cor intensa e aroma inconfundível. Quem conhece Pequi deve ter sentido o cheirinho só de ver essas imagens. Sigo da região. O pessoal que chama aqui é o ouro do cerrado. É o ouro do cerrado, entendeu? Mais cores e cheiros nos corredores. Tudo produzido ali pertinho, nas margens do Chicão. É claro que dá para encontrar as frutas, seja em natura ou em polpa congelada. Legumes e hortaliças também não faltam. Direto da terra, para a mão do freguês. É o sustento de pequenos produtores como a Neuza. A família cultiva de Tuna um pouco, no meio de uma ilha fluvial. Ela se emociona ao lembrar da dificuldade dos últimos meses, tempo em que a pandemia fechou a feira por 180 dias. Mas agora as coisas vão se acertando. O rio continua lá, abençoando a produção. Quando você acorda de manhã, que você sai na porta, você vê o mar de água, né? Aquilo ali já é uma vida, uma saúde para a gente começar o dia. Eu agradeço a Deus, porque a gente tem na água, a gente tem tudo, né? A água é vida, a água é fartura, é tudo. Se você ir lá no meu sítio, eu só não tenho casa boa, mas o que comer não falta. Tem frango, tem porco, tem ovo, tem verdura, tem tudo. Já vimos como é a produção em larga escala. Mas não são só os grandes negócios que florescem ao longo do São Francisco. Fomos em busca da subsistência, das comunidades tradicionais. Até que chegamos ao quilombo da Lapinha, no município de Matias Cardoso. Vidas simples, casas de adobe, 170 famílias descendentes de escravos, vivem na região reconhecida como comunidade quilombola em 2005. Até hoje, a posse da terra não é garantida. O espaço que ocupam atualmente é limitado. Para plantar, o jeito é caminhar mata adentro. O destino é a margem do chicão. Depois, é preciso remar até chegar à lavoura. Depois de um bom tempo de caminhada e de ter atravessado esse braço de rio, chegamos aqui na Ilha da Ressaca, que é uma das várias ilhas que se formam nessa região do Rio São Francisco. Aqui a gente encontra uma produção variada de pimentas, tomate, quiabo, mandioca. E isso é vendido aqui mesmo na região de Matias Cardoso e também em feiras de agricultura familiar. E é isso que garante a sobrevivência do quilombo da Lapinha. E isso é possível graças à bênção dessas águas. Entre mata nativa estão as roças, cuidadosamente preparadas por Manuel, o presidente do quilombo. A proximidade com o rio proporciona o alimento e garante renda. Assim como nas grandes fazendas, a água do São Francisco esguixa, refrescando a terra. É hora de contar com a experiência e os braços fortes da Adinda para voltar ao quilombo e nos despedir desse pedaço do estado castigado pela seca, mas compensado pelo rio. Depois dessa viagem, fica a certeza de que o São Francisco foi, e sempre será, alguém muito querido daquele povo e de todo o estado. A valência nossa aqui é a ilha. A ilha foi aonde que a gente planta, a gente atravessa o rio São Francisco, porque o São Francisco para nós é um pai, é ele que mata a nossa fome, é ele que não dá água para beber, é ele que a gente lava nossas roupas. Então o Chicão para nós é tudo, sem o Chicão nós não somos nada. Som de viola, quando canta ou chora De saudade ou raiva, no colo do sertão Fica na memória, feito flor de lírio No vergão das águas, na alma do rio Água doce rola, faz rede moinho Mesmo que demora, segue o seu caminho Quando parte e chora, nunca vai sozinho Nunca vai se embora Será sempre rio Que linda essa série de reportagens aí feita pela nossa equipe Parabéns a todos os envolvidos Nosso repórter Paolo Xavier Nosso repórter cinematográfico William Félix A nossa estagiária Luciana Dogliani Lívia Maia pela edição de texto e trilha sonora Também o nosso editor de imagens, Vitor Caldas Muito linda essa série, parabéns a todos os envolvidos E eu aproveito também para agradecer ao compositor Wilson Dias Que gentilmente cedeu as composições dele Para que a gente pudesse compor a trilha sonora Da nossa série de reportagens E se você perdeu alguns dos episódios Não se preocupe, vai lá no nosso canal do Youtube O endereço aparece aí na sua tela Curta, compartilhe A gente teve um prazer enorme de fazer esta reportagem E tenho certeza que você também vai adorar assistir tudo E 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 você também vai adorar assistir tudo Obrigado.